Fala galera, beleza? Aqui é o Fernando trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft. Eu tô começando uma nova série, num lugar diferente, eu achei bem legal aqui ó. Eu estou usando uma textura diferente, é cartoon também, mas eu gerei um mapa aqui e ficou legal. Era bem o tipo de mapa que eu queria. É um pouco com um espaço bem grande, plano e com facilidade pra deixar bem mais plano. Que no caso só eu ir sapecando ali que vai ficando plano. Legal, não tem árvores tão perto, mas tem por aqui ó. Por aqui tem bastante, eu tô bem cercado de várias montanhas, provavelmente cavernas. E de um lado tem o deserto, certo? As montanhas, uma floresta mais pesada e a neve ali. Então era aonde eu queria exatamente sair, cara. Pra mim eu achei perfeito isso daqui. Era exatamente o que eu queria. O caminho de gelo ali, poxa. Carçou, entendeu? Um modo bem grosso de falar, carçou. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a árvore, né? É o que me resta. Deixa eu começar a jogar já, antes que anoiteça. Outra série eu lerguei, mano, cara. Sei lá, eu não tava curtindo muito, sei lá, sabe? Frescura, né? Mas, pô, eu não tava curtindo o lugar. Não tava curtindo como eu tava construindo minha casa. E assim foi. Então eu vou começar essa daqui. Eu também não sei como que eu vou fazer ela pra ela ficar legalzona, assim. Mas eu vou começar ela e vamos ver no que que vai dar. Eu espero que vocês curtam. Eu espero que eu consiga administrar bem essa série. Tá difícil uma série legal. Eu tenho poucos inscritos, então é complicado você emplacar uma série top, né? Mas essa é bem legal. Então eu também quero começar uma série Minecraft PC com mods, assim. Que eu acho bem legal, mas ainda tô aguardando o momento certo, né? Então vamos continuando aqui. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Já tem uma quantidade legalzinha aqui. Deixa eu pegar essa daqui que tá no chão também. Só por brincadeira, vai. Deixa eu pegar mais. Deixa eu já acabar com essa mata aqui já. E também... Bom, então tá legal, cara. Era o que eu queria, mais ou menos. Eu já ia procurar algum seed na internet pra ver se tinha algo legal. Por fim, eu fui por aqui. Lógico que o outro mapa tinha usado um seed diferente que ia dar uma coisa bem legal, cara. Porque deu até. Eu não sei se eu acho que eu postei vídeo, eu não lembro. Mas nas cavernas, cara. Aquelas cavernas eram muito ricas em muitos minérios. Tinha ouro. Tinha bastante coisa. Tinha encontrado. Só era um pouco difícil também. Bastante cavalo selvagem aqui que foi adicionado em uma atualização em dezembro. Eu até fiz o vídeo mostrando a atualização. Mostrei os mapas que foram adicionados. Ficou bem legal. Então eu vou... Dar uma limpada aqui. Sai fora, cavalinho. Só pra... Não curtir esse mato aqui não, mano. Deixa eu tirar ele daqui. Que vai ser aqui. Eu acho que vai ser aqui, né? Eu acho que é o melhor lugar que eu devo fazer. É aqui, minha casa, né? Isso daqui. Vai estar bem diferente aqui as coisas, cara. No caso da textura, muda bastante. Vocês vão ver que a picareta não tem nada a ver. É muito louco, assim. Isso. Mas é... É bem legal. Eu queria colocar uns mapas que eu fiz download, mas é apenas na Xbox Transcente. Como eu não tenho um, então... Ferrou. Até dá pra colocar na Xbox One, mas você tem que ter um Xbox 360 pra você colocar ele primeiro. E assim por diante. Daí sim você pegar e passar pro Xbox One. O trabalhinho nem é tão complicado assim, mas você precisa de um... Minecraft e um Xbox 360. Bom, vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos lá. Deixa eu fazer bastante. Fazer bastante disso. Eu quero... Um vidro seria legal, hein? Então... Oh, caramba! Aê! E... E como que eu coloco aqui em cima, hein? Assim. Assim facilita a minha vida. Bom, não vou fazer algo tão grande porque eu nem tenho tanta madeira, né? Então eu vou fazer uma humilde residência. Só pra iniciar. Pô, já tô sentindo que eu vou... Vai faltar madeira aqui, hein? Que droga! Tá bom. Vai ser... Bem... Bem... Legalzinha essa casa. Acho que eu tenho mais madeira, dá pra eu fazer mais. Dá pra eu fazer mais, né? Aí, beleza. Ficar bem legal aqui. Bom, acho que eu tenho areia ali. Vou colocar em volta um vidro. Deixa eu pegar essa vareta aqui. Deixa eu tirar. Opa! Correnteza aqui. Tá pegando forte. Não sei se vai dar pra fazer bastante vidro. Com essa que tem aqui. Mas qualquer coisa tem mais do outro lado ali. Ficou bem legal, cara. Nessa textura aqui. Eu achei muito louco. Eita! Tá forte a parada aqui. Volta aqui que eu vou te dar umas porradas sinistras. Que eu preciso dessa sua lã, entendeu? Sei que isso é muito cruel com os animais, mas... É por necessidade maior. Eu esqueci aqui do teto. Ah, vou fazer tudo de vidro se der, né? Tenho que fazer um forno primeiro, cara. Deixa eu pôr minha bancada aqui. E... Aê! Aqui... Fazer um forninho. Preciso de pedra pra isso. Pra eu fazer o vidro ali. Então... Acho que aqui tem pedra. Ou... Fazer uma ferramenta aqui pra mim, né? Isso daí já fica legal. Cadê? Então, as ferramentas são bem diferentes, cara. Aqui a picareta, você pode ver que... É estranho, cara. A ferramenta... A... Pá... Muito mais. O machado é cabuloso. E a enxada é sinistra também. E a tosquadeira, sei lá. É um bagulho muito louco. É mais isso que eu acho que... Que muda. Né? Show. Fazer um machado também. Aí, fechou. Deixa eu... Ir lá pegar lá. E... Aqui. O que eu precisava. Para a minha caverna. E depois vamos conhecer esse mundo. E vamos montá-lo, né? Não é tão simples. Não é fácil, mas... Acho que dá para a gente conseguir fazer isso. Acho que tá bom, será? Acho que já deu, já. Ali a vidinha dela tá... Tá massa. Esses cavalos, eles são meio... Tem cara meio de retardado. Assim, ó. De Homer Simpson, né? Sei lá. Muito estranho o cara. Eu achei. Cheio mesmo. Vou pôr o forno aqui. Sementes. Opa. Forno aqui. Beleza. Pôr o... Será que eu... Tenho carvão aqui? Deixa essas areta mesmo. Enquanto isso, acho que eu vou... Pegar mais madeira. Não tá anoitecendo. Eu tô achando estranho. Esse tempo não passa. Essa dificuldade tá no normal. Não coloquei no difícil. Porque eu não sou tão bom assim. Mas só porque eu falei, eu acho que tá escurecendo agora. Mas vai dar tempo de eu pegar um pouco dessas árvores aqui. Vou pegar essa daqui que é a maior zona. Vai ficar mais legalzão. Vai ficar mais legalzão. Já pego bastante madeira. Já vou começar a minha construção sinistra, né? Vai, vai. Não alcanço mais. Acho que eu que deixei aquilo ali, velho. Aquela madeira flutuando. Que mancada, hein? Vai, vai. Vai, dá pra pegar mais aquilo ali. Beleza. Cabuloso. Deixa eu cortar isso daqui. Eita, pega. Do nada. Começou a chover assim, é? Fechou o tempo. Sinistra aí. Minha casinha tá lá. Cara, eu curti esse mapa. De verdade. Tomara que eu consiga fazer algo legal aqui, né? Que eu consiga fazer crescer isso daqui e ficar sinistrão. Vamos entrar aqui. Não tem teto na minha casa. Pois é, tá chovendo dentro. Que bosta, né? Mas legal. Deu oito vidros. Preciso de mais madeira ali. Vamos ver se já vai ser o bastante. Legal. Acho que sim, hein? Ah, deu nada, cara. Vou fazer mais vareta. Pra colocar de combustível aqui. Sei não. Tá anoitecendo. O bagulho tá ficando sinistro. E... Eu preciso... De uma porta, cara. Tá, então... Fazer os blocos. Aqui. Aí. Beleza. Esqueci da... Da porta. Na porta já é alguma coisa. Pô, ficou... Filézinho, hein? Na moral. Ficou filézinho. Já era aqui... Quatro vidros, cara. Quatro vidros. Não é o suficiente, meu irmão. Caraca, velho. Não curti. Mas eu acho que eu vou pôr... Dois blocos aqui. Aí, ó. Legal. Ficou meio apertado, hein? Fazer o seguinte. Vou quebrar esses aqui. E a pilha do meu controle tá acabando, mano. Vou pôr madeira mesmo aqui. Vai ficar mais legalzinho. Aí. Só pra essa parte aqui ficar na base... Do vidro... Mesmo. Bom, galera. Como vocês viram, minha pilha tá acabando. Isso daqui foi só pra começar. Não vou deixar o vídeo muito longo. Mas eu vou voltar. E vamos fazer crescer essa casa, né? Então, espero que vocês curtam. Compartilhem. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí